Fala galerinha, tudo bem? Então, meu nome é Jaqueline, eu sou a nova professora de vocês de dança, espero nos divertir aí nesse momento agora que está voltando todas as coisas, eu espero que vocês retornem com muita felicidade, estou esperando vocês. Beijos e a gente se vê! E aí